...de dois capitães de fragata e também um sargento, em causas tão contrários de reequipamento da Marinha, além dos três militares, foram também detidos neste processo dois civis. Esta ação foi desenvolvida pelo Ministério Público, contactada pela Antena 1 a Marinha de Claret, que ficou a conhecer o caso, apenas esta manhã, quando o Ministério Público pediu informações...